Quinta festa das regiões, Operação Centro-Oeste. Oi turma, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma semana. Vocês estavam com saudades? Ah, eu estava. Falta tão pouquinho para que a gente possa estar juntos na nossa escola. E hoje eu vou mostrar para vocês um lugar muito lindo que fica aqui na nossa região Centro-Oeste. Sabe qual é esse lugar que eu estou falando? Do Pantanal, como esse lugar é lindo. Tem muitos rios, muitos animais. E sabe quem mora aqui? O jacaré, aquele animal que tem uma bocona bem grandona. E agora a Tia Amanda vai ensinar para vocês a corrida do jacaré. Vamos lá? Olá crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Amanda. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira muito legal que é a brincadeira Corrida do Jacaré. E para esta brincadeira, vocês irão precisar apenas de uma fita crepe. Caso vocês não tenham, vocês podem usar rodos, vassouras, sandálias, apenas para marcação, tá bom? E nessa brincadeira, vocês não podem brincar sozinhos. Então chamem quem estiver aí com vocês para brincar com a gente. Vamos lá? Para esta brincadeira, vocês deverão marcar a linha de chegada e a linha de saída, tá bom? Em seguida, vocês deverão fazer a posição do jacaré. ficar com as mãos e os pés ao chão, tá bom? Crianças, quem chegar primeiro será o vencedor. Não pode tirar os pés e as mãos do chão, tá bom? Vamos ver? Olha quem ganhou! Gostou da brincadeira? Grave um pequeno vídeo e anexe aqui na plataforma.